Entendi. E aí depois do mano veio quem? Foi tão teca aquele ano. Hoje era o Sene. Foi o Sene? E aí? O Sene teve um desentendimento. É, não foi um... É assim, é que as pessoas colocam... Eu, Dedé, acho grave o que foi a situação. Beleza. Mas as pessoas acham que foi aquilo o tempo todo, tá ligado? Foi uma parada que foi uma discordância grave, mas eu não... Momento algum eu fiquei atrapalhando ele de trabalhar, entendeu? Eu não sou o cara de chegar na mídia e ficar falando mal dos outros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tento apaziguar a situação, tentar usar toda a estrutura que tem o time, principalmente todos os atletas top, de nível top. O cara tá fazendo merda fora do campo, chega o cara, conversa com o cara, mané. Ó, beleza, tá fazendo merda aqui, mas você vai ter que vingar aqui, meu irmão, porque a gente precisa de você e você é funcionário do Cruzeiro. E nesse período com o Rogério, o Rogério chegou bem no time, chegou bem no time. Pô, uma semana a gente abraçou tudo, ganhamos do Santos, que era o líder. E, pô, logo em seguida o Rogério... Assim, já falei várias vezes do Rogério, assim, mas as pessoas ainda não entenderam o que foi a situação. E nesse período, eu acho que o Rogério, meio que teve uma reunião ruim com o time. Pô, falando questão de idade, falando questão de velocidade, que um jogador que já tava jogando há 200 anos, que eu te falei, que é o entendimento do mano, o Robinho jogava do lado. O mano jogava bem. Pô, meu irmão, foram três ou quatro temporadas com o mano jogando daquela forma. Então, o outro treinador já acha que ele não jogava, como o Rogério Senna. Beleza, opção do cara, mas não pela idade, não pela velocidade. Vai por quem tá melhor. Quer botar outro? Bota quem tá melhor. E isso que foi o atrito, assim, com o time que o Rogério teve. Aí, nesse período, eu tentava, não, Rogério, calma, tal. Não, vou tentar conversar aqui, ajudar dessa forma ali e tal. A gente foi, jogamos contra o CSA, empatamos lá. Lá contra o CSA. E voltamos, jogamos contra o Vasco. Eu tinha sentido embolar meu posterior. Voltamos, eu voltei pro jogo do Vasco, ganhamos do Vasco. Aí, ganhamos do Vasco, vamos jogar lá contra o Inter. E eu machuquei contra o Inter. Até aí, nesse jogo do Inter, foi aonde que teve o maior atrito do Rogério Senna com os atletas. Foi com o Edilson, com o Thiago Neves. O Edilson com o Thiago Neves. Que saiu uma parada na mídia, tal, tal, tal. Vamos fazer isso, que não sei o quê. E o Thiago Neves deu uma declaração que o Rogério optou de botar o Jadson de lateral. Sendo que o Edilson tava no time. Ele botou o Edilson, nem levou pro jogo. Levou de sobreaviso, eu acho. Não me lembro. Não sei se levou de sobreaviso ou no banco. Isso eu não me lembro. E o Thiago Neves deu uma declaração e falou que, pô, jogo importante não se pode inventar, tá ligado? Aí o Rogério já não gostou. Aí, pô, começou a porrada, mano. Tiro pra lá e tiro pra cá. A gente no meio, ó, que pô, empurrando. Calma, vai pra lá e vai pra cá, balançando e tal, tal, tal. Aí o machuquei... Isso é foda que desestrutura a porra toda. Não, acabou. O nosso time ali ficou no chão, mano. Ninguém não tinha força pra nada. E nesse jogo eu torci o tornozelo e meio que torci o joelho, mano. Que foi aonde que eu acho que começou... Eu acho que começou essa lesão minha com Andral. Aí eu fiquei parado, tal, tal, tal. Voltei contra o Goiás. Perdemos contra o Goiás. Aí jogamos contra o Ceará. Nesse jogo contra o Ceará, a gente patou contra o Ceará. Eu fui mal pra caramba no jogo até então. Porém, eu via que o jogo precisava de um Thiago Neves. E tipo, o Thiago Neves não entrou meio por causa da confusão, da briga ali, do atrito que teve com o Rogério. Que eu percebi, né? Então, essa minha intuição... Eu sou um cara que fala, meu irmão. Se eu chegar aqui e não gostar de estar aqui no programa, por exemplo, eu vou falar com você, pô, desculpa aí, mas não foi legal pra mim. Eu vou ser sincero contigo. Cheguei no vestiário e falei, pô, Rogério, numa reunião, falei, pô, Rogério, não precisa ser amigo, né? Vamos ser profissional. Ali no jogo, a gente precisava disso, tudo, tudo, tudo. Fui falando, na boa. E ele virou a escola e saiu. Aí eu, pô, o que é isso, cara? Eu fiquei nervoso. Foi aonde que eu fiquei nervoso ali e tal. Deu aquele tumulto, a diretoria ficou meio embolada, tá ligado? E os jogadores também não concordaram com a atitude dele, do Rogério. E aí surgiu a demissão. Só que aí a gente já tinha, pô, tido uma porrada de... de jogos e... Porrada de conversa. É, nossa. E já tava o celular atrasado, já nessa época? Muito. É, né? Muito, muito. Pô, eu nunca reclamei. Cheguei na editoria, a passada, falei, pô, mané, tenho que pagar, preciso do meu dinheiro, senão eu não vou jogar. Nunca, pô. Os caras me crucificaram, por isso que eu falo, velho. Os caras até a demissão do Rogério Senna, eles botaram na minha conta. E, pô, tem nada a ver com o bagulho do Rogério Senna. Eu fui pensando no cruzeiro, 100% no cruzeiro. Meu irmão, o time tá precisando do atleta. Independente se sou eu, Dedé, se é você, se é o Fábio, que é o Bravo, se é presidente, se é ninguém. O time tá precisando, a gente tem que usar todas as armas, meu irmão. Tá ligado? Porra, se a gente tem uma espada, você vai usar um canivete, irmão? Entendeu? Porque você achou que a espada é vermelha? Você gosta de verde? Não existe isso, pai. Eu acho que força, é sim, você tem força pra usar. Você vai usar as coisas mais fracas? Não, tinha força. Eu acho que pro time aquilo ali. Depois xinga o cara, briga com o cara, dá soco no cara, tampa na porrada, a gente vai separar no vestiário, mas o time ganhou. Entendeu? E foi isso, foi o meu pensamento. Mas, infelizmente, a minha boa vontade gerou uma carga negativa. Ia ser interessante aí ver os caras saindo na porrada. Sai não, sai não, a galera não deixa não. Tu já saiu na porrada com alguém assim? Não, tá doido. Eu sou da paz, pô. Eu sou até bobão, pô. Eu sou bobão, pô. Sou mogolóide na situação. Sou da paz, sou da paz. E o que que tu gosta de fazer quando tu não tá jogando bola? Pescar, mano. Pescar? Pô, sou pescador e tudo bom, pô. Tô com o naré, tô com o naré. Sou pescador, sou pescador.